Rapaziada, será que o investimento vai acabar? Que no vídeo de hoje eu vou fazer um react aqui do vídeo do Zerg Sobre comentando sobre o possível fim do investimento da Tencent 9 of Kings aqui no Brasil Eu sou o Vitor do canal utilizando e bora lá pra mais um vídeo Sim meus queridos, estou aqui no canal do Zerg Caso você não conhece o canal da SBE Game É um canal bem interessante do qual ele posta sobre vários mobas mobiles É um conteúdo exclusivo de mobiles Então vou deixar o link no comentário fixado e bora que bora Aquele comentou sobre o iDrift e um pouco de Honor of Kings Eu pulei a parte do vídeo que me interessa Que é a parte do Honor of Kings, ok? E bora que bora Eu vou comentando por cima, vou pausar Então se você quiser, bote alguma coisa aí pra você jogar Ou fazendo alguma coisa e deixe o vídeo rodando Porque o visual não vai importar tanto, tá? Eu vou só tocar a ideia mesmo com vocês Bora que bora Não vai mudar em nada, tem quase certeza disso Agora vamos falar um pouquinho sobre Honor of Kings A primeira coisa que eu quero falar sobre Honor of Kings É sobre a Liga Escolar Brasileira de Esportes, tá? Uma coisa bem... Ó, isso aqui é bem legal, tá? Ele vai explicar aqui Mas pra quem tem oportunidade de participar disso aqui Vai ser sensacional É, são as chances de você destacar em diversos jogos E cara, além de ter outros jogos aqui O principal que é o Honor of Kings Que a gente já conhece, a gente já jogou E tá tendo campeonato, tá? Você pode vir aqui e selecionar o seu estado, tá? No meu caso, por exemplo, Minas Gerais E pode se inscrever As inscrições estão abertas Ó, o Zerg é mineiro? Que isso? Ela vai até dia 30 Todo mundo é mineiro, né? No fim, todo mundo é mineiro Eu também vou tentar deixar o link aí Da Liga Escolar na descrição pra vocês, tá? Vamos ver se arruma um linkzinho aqui E até aproveitando, falando Nossa, cara, se você não baixou o Ocapa O link post é baixar o Honor of Kings Tá aqui na descrição, tá? Baixa com o meu link Pra dar aquela moralzinha pro pai aqui Infelizmente Eu posso até começar um pouco sobre isso Que eu já troquei ideia com o Zerg Sobre o Nota Club Ele já chegou a me convidar Já cheguei a participar lá Só que a galera sabe que eu não sou tão streamer assim, né? E eu, nossa, eu não consigo manter uma sequência de lives Meu foco é muito mais vídeos, né? Então não prosseguir lá no Nota Club A gente tem alguns amigos nossos aqui Youtubers como o Sandretti, o John Olavo Acho que o Aleph também tava Alguns criadores lá estavam Foi um investimento legal Tava pagando legal pra galera Só que, infelizmente, acabou Ou por causa de algo que já foi comentado aqui, né? Agora, neste momento E uma das coisas que a gente trabalhava lá É com o Calde Eu até fiz vídeos aqui mostrando o Cloud pra vocês Sim, 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 sim Que é o jogo na nuvem do Honor of Kings Ou seja, você não precisaria de um celular bom Qualquer celular rodaria o Honor of Kings ali Bem tranquilamente Porque você não teria o jogo, né? Você baixa só uma versão nuvem do jogo O jogo tá rodando tranquilo lá, tá? Deixa eu deixar aqui em... Tranquilo? A ideia era pra ser tranquilo Mas na prática não está sendo tão tranquilo assim Tá bom? Só que eu também tive algumas informações interessantes lá dentro Por quê? Porque a nota tinha uma parceria pra ser feita com o Honor of Kings Tanto que tava rodando vários campeonatos lá na nota do Honor of Kings Já fui convidado por alguns Mas eu sou... Eu sou eu, né, chat? Perdi algumas oportunidades em relação a isso Mas a nota realmente tava fazendo algum trabalho bem bom com o Honor of Kings Eu acho que eu tô entendendo qual caminho que ele vai chegar Mas eu quero esperar ele falar sobre Pra me dar o contraponto aqui Porque eu acho que foi cortada essa parada Bora Eu vejo alguns motivos pra Tensit não ter querido fechar com a nota Acho que não especificamente é Por causa que eles vão cortar o investimento Pode ser também Mas a nota não foi algo que a comunidade do Honor of Kings abraçou O direcionamento que a nota tinha como plataforma Não agradou muito alguns criadores do Honor of Kings E isso já foi passado por feedbacks pro jogo E a Tensit nunca foi de abraçar nenhuma plataforma de lives E ainda mais nesse caminho que eles queriam, o pessoal da nota, pegar a nuvem A nuvem do Honor of Kings não está tão boa porque ainda está no beta Então é alguns aspectos que pode sim ser o corte de investimento Mas tem alguns outros contrapontes que pesam contra a plataforma Notaclub Quem usou, quem criou e quem sabe como que era a plataforma Vai entender muito bem do que eu tô falando E foi meio que um fiasco, né? Porque eles estavam em outro jogo e a gente sabia que seria E também tem a torna de divulgação inicial com o Paulinho Louco Com influenciadores grandes ali Não, todo mundo sabe a minha opinião em relação a isso aqui Eu não vou repetir de novo, né? Também foi meio que um fiasco O que a gente sabe é que até se a gente tá olhando para o Brasil E outros países aqui do Ocidente Com um olhar de tipo, velho, não é o melhor lugar pra se ganhar dinheiro E nunca foi, né? É, um país instável como é o Brasil Com um público que não curte MOBA Um público que não gosta de gastar dinheiro em MOBA É um muito nichado E o Honor tá querendo ser algo muito grande Que nem o Wild Rift conseguiu ser Eu acho que realmente é difícil se eles tiverem esse pensamento aqui, tá ligado? É, MOBA aqui no Brasil é nicho É pra você conseguir ter sua bolha e ter uma bolha saudável E a gente não tem uma bolha saudável A gente não tem uma bolha saudável Em questão de criadores de conteúdo Nem de grandes criadores de conteúdo Nem de comunidades de... Aquele player casual Então tá faltando... É igual eu sempre falo isso Parece repetitivo Mas até que a gente tentou dar um passo De estourar a bolha Antes de estruturar a bolha A gente não tem uma bolha estruturada E eles já quiserem estourar a bolha E isso eu sei que foi importante pro game Pra gerar... Mas isso foi algo que ficou um pouco inflado demais Tá ligado? Você mostra pra alguém de fora E fala Nossa, tem um MOBA que tem um Nobru Tem um Sorol Tem um Wilder O cara pensa Porra, é um jogo que tá... Aí você vai pegar os maiores criadores de conteúdo do Orc O cara pega 6, 7, 3, 2 mil views Nossa, Inut Pra MOBA bastante Mas se for comparar com o próprio Wilder Que é flopado Você vai ter criadores de conteúdos Com mais views do que a gente Ah, mas Inut Eles tem mais views do que a gente Por que vocês? Porque eles são maiores do que você Sim Só que o fato é O ONU O HOPKINGS Não foi interessante Pra esses caras que são maiores Que a gente Virem pra cá De forma orgânica Esses caras que são maiores Só vieram pra cá De forma Paga Essa que é a questão Não é atrativo Pra um cara do Mobile Legends Vim pra cá Nem do Wilder Vim pra cá O porquê Aí tem que ser discutido E isso Realmente Traz um impacto Tanto na comunidade Como eu falei A gente não tem uma bolha estabelecida Tanto na questão Do processo de furar a bolha Pra você chamar um Nobru Pra furar a bolha Ou um Serol Pra furar a bolha Tem que ter uma bolha Pro cara que chegar Consumir Tem essa bolha Mas não é tão bem estruturada E não tem tantos rostos Assim da bolha Igual deveria ter Pra gente conseguir furar A bolha Tá ligado Porque a gente já teve A experiência do Mobile Do Wild Rift E etc A gente tem que focar mais na Ásia Mas quer dizer que eles querem Tirar a operação do Brasil Não Quer dizer que Talvez eles diminuam O que eles estão pensando Em fazer na operação E é natural né chat Bem natural isso né Nossa uma coisa Não é o Zerg Mas é Todo mundo É uma pira Que a galera Do LoL Tem com a Twitch Galera Eu posso estar falando Uma besteira aqui Mas eu Todo mundo De Mobas Mobile Há 7 anos Twitch nunca foi O lugar De pessoas Que jogam Mobas Mobile O cenário Ah mas o Wild Rift Foi por causa Do LoL A pessoa Que fazia Live De LoL De PC Começou a fazer Conteúdo De LoL De LoL De celular Na Twitch Aí que gerou Essa fanbase Do LoL Na Twitch Só que Mobile Legends Honor of Kings Heroes Revolve Arena Of Valor Lens Of Ace Champions Lead Todos esses Outros Mobas Mobiles Nunca Foram Da Twitch O cenário Mobile Nunca foi Estabelecido Na Twitch Até mesmo Para essa questão De FPS Foi Nimo Foi O Abunha Foi A Streamcraft Sabe Nunca foi A Twitch Usar a Twitch Para falar Que o Okta Apoplado Não é Um aspecto Tem outros aspectos Que você pode usar Para Falar que está Mas Essa da Twitch Não é Tá ligado Então temos lá Os campeonatos Sendo passados Só que você vê Que a quantidade 22 views E isso daí Não é a fase De grupos Isso aí Era uma Retransmissão Né Então É a fase De grupos De fato É uma galera Muito pequena E o mesmo Ocorre Quando se trata Do Youtube Então se você For no Youtube Hoje E pesquisar O canal Oficial Do Honor Of Kings Aqui está O Honor Of Kings Brasil Você vai ver Que também Nós temos Uma quantidade Passa de novo Nós também Que esse vídeo Vai ficar gigante O nosso canal Do Honor Of Kings Brasil É Mal visto Pela comunidade Porque eles não Postam o conteúdo Que a comunidade Quer Infeliz Essa é A calca Eu tenho Para passar Outros criadores Pegam mais views Nos respectivos Canais Do que O canal Oficial Do Honor Of Kings Mas o conteúdo Que eles postam Não são Atrativos Para a galera É um conteúdo Que não Queria Identificação Para a galera A review De herói Aí o maquinário Vai postar Ah Novis O Mark Vai postar Ah Buffs Eu vou postar Ah Sabe Aí o pessoal Não vê No canal Oficial Por causa Que não É um Conteiro Genérico Que eles postam Lá Eu sei Que é do jogo E tem que ser genérico Não faz sentido Não ser Por causa Que é só A staff Avisando Para a gente Que vai ter Mas eu acho Que falta Uma aproximação Como que tem Lá na China Lá na China Tem melhores momentos Engraçados Tem Interatividade Tem um rosto Um cara Que faz Conteúdo Dentro Do canal Nos canais Oficiais Tanto na Weibo Tanto no WeChat Em outros canais De outros sites Que eles tem lá Entre as plataformas Oficiais Da Tencent No Honor Of Kings Falta isso aqui Um pouco No Brasil Para ter mais Essa identificação Esse tipo de conteúdo Que eles postam Realmente não tem Atratividade Nenhuma Tá Igual eu falei Esse conteúdo aí Animação Da Colabulação De Hello Kitty 55 segundos Não ninguém vê Era para ser short Gongsuli React de vídeo Você pensa que Essa mesma skin Que está aqui Pesquisa no canal Do Mac Do Mac Nara Vai estar com 6, 7, 5, 4 mil views Mesma coisa Da skin da Saúde 1 Mesma coisa Da apresentação Do Alain Tem vídeo O Mac Maba O Mac Se não me engano Pegou 10 mil views Com o Alain Então é questão De identificar Só alguns criadores De conteúdos Que fazem esse tipo De conteúdo Que a galera Prefere viver Nos respectivos canais Do que viver No canal oficial Aí é um posicionamento Que eu já falei Que a staff Ainda não tem Exatamente Inícios é que Está completamente certo Tá Completamente certo Cada vez mais Eles pensem Como eles querem fazer Este jogo aqui no Brasil Quando eles querem gastar Então você vê aqui A transmissão Que foi a 19 horas Do Choppery 2023 São os times Os maiores times Todos aqui Com apoio Da Produtora Do North Kings Tivemos 13 mil visualizações Outra coisa Que passa muito Pelo Choppery Identificação A gente tem Alguns rostos Que a galera Tem identificação Alguns personagens Que jogam O competitivo Mas a grande Maioria dos Proplayers A galera Não tem uma Identificação Porque eu sei Que é muito complicado Para o Proplayer Ser visto Na comunidade E treinar Mas a maioria Dos Proplayers Infelizmente A galera Não conhece Então não tem Essa identificação De Ah eu vou ver O competitivo Para torcer E tal Não tem isso Sabe Então isso Tem que ser gerado Dentro da comunidade Aí eu não sei Como que a staff Vai fazer isso Porque se a gente For pegar Competitivos Que não são oficiais Tem uma A gente vê Ser mais falado Ser mais falado Dentro da comunidade Do que o top Competitivo Oficial Isso é bem complicado São 5 horas De transmissão Para 3 mil Visualizações Para um canal Que seria O canal oficial Da empresa A gente precisava A gente tá falando Aqui de querer Uma média De 100 mil A loucura Que ela fez Mano As fases Mas 100 mil views Mano Não pega Ah fala Vou pegar 6 mil simultâneos Não pega Não vai pegar Porque o Mobile é nichado E a gente Tem que reconhecer Esse nicho E trabalhar Esse nicho Só que a visão Da Tense Está sendo a mesma Visão do Zerg De querer pegar Um nicho maior Que não tem No Brasil Não tem Espectador suficiente Que se interesse Por MOBA Com 3 MOBAs Fortes no mercado Para ver um competitivo Que não tem Identificação Com o público Então não adianta Eles terem Essa percepção De querer pegar 100 mil views Se a comunidade Não se interessa Pelo competitivo Do jeito que eles Imaginam que a galera Se interessa Então eles tem Que fazer Essa identificação Mesmo se tivesse Essa identificação Não vai pegar 100 mil views Aí podia Talcerol Ilda Felipe Neto Casemiro Não vai pegar Não tem Identificação Com o competitivo Ó O MOBA Se passa Por grande parte Jogando casual Uma Parte menor Jogando ranqueada Menor ainda Que consume Conteúdos Do jogo Aí vem aquela Minúscula Que se interessa Por competitivo Então é Muito difícil Eles quererem Se for Esse pensamento Da Tencent É uma percepção Do mercado Um pouco Descolado Da realidade Até mesmo Se for pegar O Wild Rift Na época Do seu hype A não ser Que eu Pô Eu dormi aí Não Pega 100 mil views Num competitivo Eu Comentei aqui Pra ver Se teve Isso em algum Competitivo Então nós estamos Com 10 vezes menos Do que é esperado Pra se valer a pena Um grande investimento Se você quiser Não Aí sim No grande investimento Sim Eles estão investindo Absurdamente Em quesitos Para atrair público E não está tendo Essa atração do público Por causa Daquilo que eu só falei A nossa bolha Não está formada A gente não teve Um trato Pra ter Um senso De comunidade Não tem Esse senso De comunidade Dentro do Ok Hoje Como no Mobile Eles tem Ah É poxa Isso É piriri Tá lá Ah o Wild Rift Flopado Flopado Tem esse senso De comunidade Já teve Movimentos Dentro da comunidade Mesmo até Na época Do Ash Fazendo aquela Bagunça Que ele fazia Dentro Tinha esse senso No Ok A gente não Tem esse senso Não foi tratado Esse senso Já tentamos Nós criadores Mas é difícil É complicado De comparação A gente pode pegar Que hoje em dia Uma live Por exemplo No Bru No Free Fire Vou até pular essa parte Vou nem comentar Justíssima Justíssima Só simplesmente O cara que tem 15 milhões De visualizações Do O maior case De sucesso Da história Do Brasil Num cenário Mobile Que é o Free Fire Justíssima A comparação Tá doido Que a gente tem Aqui Uma live A queda Do Free Fire É 100 mil Vezes Maior Do que O hype De qualquer Mobile Essa que é Proporção O Free Fire Em queda É 10 15 20 Vezes Maior Do que O MOBA Em hype É Tô falando Mobile Não comparando Com loja De PC Nada de PC Falando cenário Mobile Nada se compara Ao Free Fire Não tem como Se comparar Nem em questão De criadores De conteúdo Nem aceitação Do público E nem Identificação Com o público O MOBA Mobile não vai conseguir Ter isso aqui no Brasil Não adianta Eu comparar Um cara com 15 milhões De inscritos Num No maior case De sucesso Da história Do Brasil Em questão De jogos Mobiles Não tem como Não tem como Oficial Da Garena Que seria A transmissão Do Free Fire Oficial Dos campeonatos Oficiais Pegando ali Uma média De 190 mil Quando pega Menos Quando pega Pouco Então você Não vê Menos De 100 mil E é isso Que a gente Esperava Para um jogo Rodar Muito bem Por mais Que o Free Fire Hoje Esteja Em decadência Muita gente Fala Então o que Eu acredito Que realmente Vai acontecer É que até A gente Deve Diminuir O orçamento Do ano Que vem Não acho Que vai E volta Volta Não tem por que Não voltar É um jogo Que tem seu espaço Todos os jogos Tem seu espaço Mas tem que parar Com isso De querer Ser um Free Fire Não vou repetir Que temos os campeonatos Extra oficiais Como a Liga Escolar Que está rolando Com o Rock Com premiação legal Então você pode Estar participando Já dá uma olhada Se você quer competir Já vai no site deles E já faz a inscrição Beleza Por último Este vídeo Está aqui Projeto Ah tá Querem falar um pouco De iDrift Eu dei minhas pontuações Finais Acho que já falei Bastante Este vídeo Um vídeo Bastante longo Mas eu Concordo em algumas coisas Discordo em outras A maior discordância É a questão Do Free Fire Querer comparar Qualquer coisa Mobile Com o Free Fire Eu não sei Se eu sou muito maluco Eu super valorizo O Free Fire Mas pra mim O Free Fire É maior que esse Sucesso no cenário Mobile E nada se compara Nem aos criadores Nem a aceitação Do público Ao Free Fire Eu sei que o Honor of Kings Não chegou aos pés Do hype Que teve o iDrift Mas também Essa proporção Que ele jogou Eu não sei Se ele escutou Isso da Tencent Ele teve essa percepção Mano É algo que é muito Descolado Nem no lançamento Nem na época Que eu estava Muito animado Com o jogo Eu tinha Essa expectativa Eu acho Que o jogo Está bem mediano Na questão De hype Bem médio Bem frio Mas é por causa De muito De questões O público Quer mais coisas Para vir para o jogo E a staff Está segurando Demais essas coisas O público Quer que a staff Se posicione Em relação A certos investimentos Que ela não vai Se posicionar E o público Quer que o jogo Tenha um pouco Mais de autoridade Perante a China Que não tem como ter Então são questões Que é muito complicado Não imagino Que o investimento Vai acabar Sinto que o investimento Vai diminuir Porque é normal Primeiro ano Lógico Vai ter um investimento Maior Eu acho que agora As coisas vão ter que Ser mais autossuficiente Dentro do Brasil Também não dá Patência Tipo mais Que é uma das maiores Empresas do mundo Ficar torrando Dinheiro à toa Mas que investam Dinheiro No senso De comunidade Eu não vou parar De falar disso aqui Acho que é Bastante importante Eles vão escutar Ou não É outra coisa Lembrando Não perca essa oportunidade Da liga escolar Participe Participe Jogue É muito importante Você ser introduzido Dentro do estado competitivo Porque você tem Uma porta aberta Não só aqui no No World of Kings Mas você sendo Um jogador profissional Você consegue jogar Wild Rift Você consegue jogar Mobile Legends E até outros jogos Mobile Legends Que forem a vir lançar Futuramente Então não perca essa oportunidade Desculpa pelo vídeo longo Mas acho que eu pontuei Tudo que eu poderia pontuar Caso eu esqueci Discordou Ou falei alguma coisa errada Comente aqui nos comentários É isso aí Muito obrigado Por ter visto e vistei aqui Mas eu falei Eu fui Tchau Tchau